Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso E hoje no vídeo, quinta-feira, a gente vai mostrar pra vocês o que acabou de chegar aqui em casa Nosso primeiro recebidos, e não é qualquer recebidos, é um super recebidos Pessoal, tenho certeza que vocês vão ficar muito contentes Porque o que a gente recebeu aqui em casa vai ajudar muito a vocês tirarem muitas dúvidas E a gente vai dividir tudo com vocês, a gente vai abrir agora com vocês a caixa E mostrar pra vocês a surpresa que a gente recebeu E isso vai ajudar muito o nosso canal Pessoal, aproveita já, entra pro grupo do Telegram Lá tem bastante material disponível pra download totalmente gratuito E esse material com certeza vai ajudar vocês Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal Compartilhe com os amigos de vocês que estão procurando um negócio pra abrir em casa Um delivery pra montar, porque aqui tem bastante vídeo com esse conteúdo Então vamos pro vídeo Pessoal, e dá uma olhada no tamanho dessa caixa que chegou aqui em casa Tá dizendo que é frágil né Provavelmente tem que tomar muito cuidado Eu vou abrir com vocês aqui Ó, vou pegar aqui ó, primeiro ó, pra mostrar pra vocês o peso É um pouco pesado viu Só que não é desproporcional pra carregar Mas é pesado, chegou aqui pelos correios Aí o carteiro apertou aqui a campanha e fui abrir E era esse presentão Vou abrir aqui com vocês Chegou aqui um papel que eu também vou ler depois Eu acredito que vocês já fazem ideia do que seja Vou mostrar aqui a primeira coisa que veio ó Essa pá de inox, muito bonita Vou deixar ela aqui no lado E eu vou, acho que eu vou cortar a caixa Aqui pra gente tirar De frente Pessoal, vocês já imaginam que ó, né Vou tirar aqui o plástico bolha Olha, vem bem embaladinho mesmo Brilhando, né Novinho Pessoal Conseguem ver? É um forno paulistano Que a gente ganhou da empresa Beleza Os fornos paulistano Olha que legal Já vem aqui ó Prontinho pra encaixar no gás Eu vou tirar aqui Agora ó Aqui é base de isopor Pra não danificar o forno Na hora da viagem Todo bem preparado pra gente Eu vou tirar a caixa agora E mostro pra vocês ele aberto Pessoal aqui ó Acabamos de abrir o forno Olha que bonito Ele vem aqui ó Com o termômetro certinho Tá? Aqui ó A alavanca pra gente levantar Tudo novinho Muito bonito mesmo Agora a gente vai começar Os nossos testes A gente queria agradecer demais A empresa do forno paulistano Ao Caio Que mandou esse super presente Pra gente A gente vai utilizar Ele na pizzaria Vai mostrar como funciona Vocês que estavam em dúvidas Vocês que compraram já o forno paulistano Vocês que querem comprar também A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo O contato da empresa Vocês podem entrar em contato com o Caio Ou com a empresa direto Tá? Pra encomendar o seu Se gostarem Mas a gente vai fazer todos os testes A gente vai mostrar a qualidade desse forno Ele funcionando Muito legal pessoal Aqui ó Já vem prontinho Já pra gente encaixar no forno É um forno de ótimo custo-benefício Totalmente acessível Eu sei que eles parcelam também É tudo muito simples Vocês podem entrar em contato Aí na descrição do vídeo Pessoal Eu vou ligar aqui Ele Agora Vou mostrar pra vocês Em quanto tempo ele demora Pra sair Do zero Até chegar Numa alta temperatura Pessoal Aqui ó Tô usando um palito longo Pra poder acender Aqui tem ó Onde a gente vai A válvula Pra Abrir o gás Aqui ó Eu vou abrir E aqui ó Eu vou vir Passando Aqui ó Tem essas saídas de gás Aqui em volta Eu vou acender Todo o forno E agora Vou mostrar o horário Pra vocês Pessoal Três e meia Vou voltar aqui pro forno Mostrar o relógio O termômetro Aqui ó Tá zerado Eu vou abrir A válvula aqui do gás Bem forte Vou fechar E a gente vai Ver quanto tempo demora Pra subir essa temperatura Nosso primeiro teste hoje Pessoal Aqui ó Se passaram 30 minutos Ó Do zero Aqui ó Mais ou menos 275 graus Ele demorou 30 minutos É a primeira vez Que a gente tá utilizando ele Tá Vou abrir e mostrar pra vocês O tamanho da chama Aqui Mais ou menos Os 2 centímetros Agora a gente vai começar Os testes E a gente vai mostrar pra vocês Como que vocês vão trabalhar Com o forno Existem diversas formas Tá Massa crua direto A pré assada Que a gente ensina Aqui no canal A gente vai mostrar as duas formas No próximo vídeo A gente começa os testes E a gente explica tudo certinho Pra vocês Pessoal Esperamos muito Que vocês tenham gostado Do conteúdo de hoje E estejam contentes Também assim como a gente está Por termos recebido Esse belíssimo forno Lembrando Aqui na descrição do vídeo Tem o contato da empresa Do forno paulistano Pessoal É isso Até o próximo vídeo E não se esqueça De deixar o like Tchau Tchau